Senhoras e senhores, esta é Netinha Vardo, a princesa do Arrocha, ao vivo, com convidados especiais. Marcelo Chacabum Axel Rafa Rangel Adriana Farias Roberto Ceresteiro Fabiano Diniz E eu sou Rodrigo Cáceres E a partir de agora, de Maruim Sergipe para o mundo Netinha Vardo Luzes de Netinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?